Olá, sou o professor Dalles e nessa aula a gente vai falar de forma mais detalhada sobre a aceleração centrípeta. Bom, a primeira coisa que eu faço é colocar aqui os eixos de referência. Então eu já fiz um carrinho realizando uma curva, eu vou colocar um eixo na própria direção do movimento, apontando aqui para frente do próprio movimento do carro e que passa aqui para trás também, certo? Então isso vai ser meu primeiro eixo. Um eixo perpendicular a esse será aquele que aponta para o centro da trajetória. Então vai ter um eixo apontando para aquele centro e que passa aqui para fora também. Eu poderia colocar ainda um terceiro eixo, mas que não vai ser muito útil na análise do movimento. Perceba que o meu desenho está tridimensional, certo? Esses dois eixos que eu acabei de colocar, eu poderia chamar de, por exemplo, eixo X, aqui de eixo Z e o eixo que é para cima, normalmente nós colocamos o eixo para cima, chamando ele de eixo Y. Então nesse caso teria um eixo passando aqui pelo carro para cima e para baixo dele. Vou chamar aqui de eixo Y apontando para cima e que atravessa lá por baixo também, certo? Mais ou menos para cá. Três eixos ortogonais, só que assim, o eixo Y não vai ter nada de mais, porque o carro não vai nem subir e nem descer, pelo menos não é essa a ideia da questão. Meu carro faz uma curva num plano horizontal, não vai ter nenhuma força, nenhuma velocidade, nenhuma aceleração, não vai ter absolutamente nada sobre o eixo Y. Então já vou apagar para simplificar aqui nossa representação, nosso desenho. E acontece que o eixo X e o Z, que eu poderia ser também X e Y, você que escolhe aí as letras, eu vou começar a chamá-los de forma diferente. O eixo Z, que está tangenciando no movimento do carro, eu vou chamar de eixo tangente, o que faz todo sentido, né? Eixo tangencial. Enquanto isso, o eixo X, que aponta para o centro da trajetória, nada mais justo do que chamar de eixo centrípeto, ou eixo radial, tá? Porque está na direção do raio dessa trajetória circular. Já dá para entender, pelo próprio nome, onde que se encontra a aceleração centrípeta. Bom, acontece que eu posso ter uma aceleração, tanto na direção tangencial, quanto na direção do eixo centrípeto. Pensando primeiro na direção do eixo tangencial. Caso houvesse uma aceleração tangencial, seja para frente, seja para trás. Bom, nesse caso, essa aceleração tangencial seria responsável por aumentar ou diminuir a velocidade do carro, o módulo da velocidade, tornando ele mais rápido ou mais lento, que nós chamamos de movimento acelerado ou de movimento retardado. E para calcular essa aceleração, é bem simples, não tem segredo. Já deixei anotadinho aqui, ó. Altera o módulo do vetor velocidade e, em média, né, a aceleração escalar média é dada por variação da velocidade escalar dividido pelo intervalo de tempo. Então, basicamente, você pega o valor da velocidade em um instante final, subtrai da velocidade no instante inicial e divide pelo intervalo de tempo, tá? Isso aqui é aceleração escalar média, ou então, posso chamar de aceleração tangencial. Mas, peraí, você concorda que se eu estou falando de um movimento circular uniforme, então, a velocidade escalar não muda. A velocidade escalar é constante. Se ele está, por exemplo, a 5 metros por segundo, ele vai manter sempre essa velocidade no valor de 5 metros por segundo. Não tem, na verdade, que fazer cálculo algum, pensando na aceleração tangencial. Ela vai ser sempre zero para movimento circular uniforme. A não ser que seu movimento não seja uniforme. Você pode, sim, ter um movimento circular uniformemente variado, que seria bem complicado, tá? Bem chatinho de resolver. Aí, sim, nesse caso, teria também uma aceleração tangencial. Isso aqui é medido, como nós já sabemos, em metros por segundo ao quadrado. Bom, mas o que realmente importa, o que realmente tem que existir para o movimento ser circular é uma aceleração sobre o eixo centrípeto. Então, vou colocar aqui uma aceleração que aponte para o centro da trajetória. É essa aceleração aqui que permite uma mudança na direção do vetor velocidade. Vou chamar de aceleração CP, abreviação para centripetar. Então, nesse caso, já deixei também anotadinho que uma aceleração centrípeta, que aponta para o centro, ela altera a direção do vetor velocidade. Então, enquanto no eixo tangencial a gente altera a rapidez, no eixo centrípeto alteramos apenas a direção. E acontece que o cálculo dessa aceleração centrípeta vai ficar um pouquinho diferente. Para calcular o módulo da aceleração centrípeta, a gente faz a velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. E essa velocidade seria a velocidade naquele instante que você quer descobrir a aceleração. É uma velocidade instantânea. Que no caso do MCU vai ser sempre a mesma velocidade. Vai ser a velocidade escalar constante daquele corpo. Bom, vou deixar aqui anotadinho. A unidade de medida também é de metros por segundo ao quadrado. Até porque ela também tem que ter dimensão de aceleração. Então, não tem por que ficar diferente. Você pode fazer uma análise dimensional. Metros por segundo ao quadrado fica metro quadrado sobre segundo ao quadrado. Mas quando você divide pelo raio, que é dado em metros, aí sobra apenas metros por segundo ao quadrado. Ok. E agora, para encerrar essa compreensão, essa lógica da aceleração tangencial e da centrípeta, você pode ter um movimento em que tem tanto tangencial quanto aceleração centrípeta. E que, na verdade, a aceleração do corpo fica na diagonal. Ele tem uma aceleração cuja componente é centrípeta e outra componente é tangencial. Para isso, é só a gente fazer uma soma dessas duas acelerações. Vamos pegar aqui, usar aquela regra do paralelogramo. Coloca uma cópia, pega uma aceleração e copia ela no final da outra aceleração. Vou começar mais ou menos daqui, ó. Então, ficaria uma aceleração tangencial no final dessa aceleração centrípeta e essa aceleração centrípeta no final dessa aceleração tangencial. Soma de vetores normal, não tem segredo nenhum aqui, não estou fazendo nada diferente. Uma soma padrão de vetores. Então, eu consigo perceber que a aceleração centrípeta, ela estaria nessa direção aqui, mais ou menos, ó. para dentro da curva e para frente também. E que a decomposição iria produzir a aceleração tangencial e também a centrípeta. Vamos chamar isso aqui de aceleração total. Seria a aceleração resultante, digamos assim, do nosso corpo. E para isso, deveria ter uma força tanto para frente quanto para o lado. Ah, Prus, se a questão perguntar, então, essa aceleração resultante, essa aceleração total, você pode aplicar simplesmente um teorema de Pitágoras, consegue enxergar ali nos vetores um triângulo retângulo? Vou usar aqui o marcatexto se você não conseguiu enxergar ainda. Nós temos a aceleração total como sendo a hipotenusa. Aí, a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta seriam os nossos catetos. Ali aparece um triângulo retângulo em que o ângulo de 90 graus estaria por aqui, ó. Seria entre as duas direções. O triângulo está meio que deitado porque o meu desenho está tridimensional, né? Ele tem uma certa profundidade. Ok, fazendo, então, o teorema de Pitágoras, ficaria que a aceleração total ao quadrado, que é a nossa hipotenusa, é igual à aceleração tangencial ao quadrado mais a aceleração centrípeta ao quadrado. E aí, dessa forma, você teria a aceleração resultante, a aceleração total, produzida nesse corpo, né? Que esse corpo adquire. Mas, Bud, contudo, todavia, no entanto, entretanto, isso seria apenas para uma questão um pouco mais avançada, uma questão um pouco mais complexa. Se a gente está falando do MCU, movimento circular uniforme, então, é claro que não tem aceleração tangencial, tá? Lembra disso. Para o MCU, só tem aceleração centrípeta. Teria aceleração tangencial no movimento circular uniformemente variado. E agora eu quero te provar, eu quero demonstrar com você por que a aceleração centrípeta tem esse cálculo meio diferente, né? V quadrado sobre raio, de onde é que surgiu essa expressão? Bom, acompanha comigo nessa figura daqui. Eu fiz um carrinho em duas posições diferentes, e eu quero que você use um pouco da sua imaginação para entender que essas duas posições, na verdade, elas são muito próximas uma da outra, tá? Eu não fiz tão pertinho assim no desenho para não ficar confuso, para o desenho não ficar muito difícil de enxergar. Então, eu fiz uma abertura maior. Só que eu quero que você imagine, tá? Coloque na sua cabeça uma tendência desse ângulo θ para zero. Então, essa fatia, né? Esse intervalo de tempo que eu estou analisando é extremamente pequena. E agora eu vou fazer uma brincadeira com triângulos. Pensa comigo. Como que eu faria uma subtração das velocidades? Como é que eu poderia calcular a variação da velocidade entre essas duas posições? E aí, você está gostando do vídeo? Então, deixa o like aqui embaixo e já se inscreve no canal para me ajudar a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E se você quiser aprender física comigo, em um curso completo, começando do zero, acesse o meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e tchau! Lembra que variação é uma subtração de vetores, nesse caso, já que eu estou falando de velocidade, em que a subtração aparece na seguinte ordem. Velocidade final menos velocidade inicial. Vetor velocidade final menos vetor velocidade inicial. Vou dar um ctrl-c e ctrl-v para pegar esses vetores que eu já desenhei antes. Aqui vai ser minha velocidade final e aqui seria minha velocidade inicial. Para subtrair, eu coloco as duas, bundinha com bundinha. Eu represento os dois vetores na mesma origem e a minha diferença, o vetor diferença, estaria apontando daqui para cá, do vetor velocidade inicial em direção ao vetor velocidade final. Vamos colocar aqui a legenda, né? Para você não ficar perdido. Esse cara é o v₀, esse cara é o vf e em vermelho seria o meu Δv, a minha variação da velocidade. Lembra que para calcular a aceleração, tem que fazer variação da velocidade pelo intervalo de tempo. Agora, lembra que, por ser um movimento circular uniforme, os módulos dessas velocidades são iguais. Eu estou chamando de v₀ e de vf porque a direção ficou diferente. Só que em módulo, eu vou dizer que as duas são iguais a v. O módulo da velocidade inicial vale v e o módulo da velocidade final também é igual a v. Por isso que eu tomei todo o cuidado de colocar os dois vetores com o mesmo tamanho. Se você olhar bem, eles têm exatamente o mesmo tamanho. E o ângulo entre eles, agora vem o The Jump of the Cat, a grande sacada da demonstração. O ângulo entre eles é o mesmo ângulo θ entre as duas posições em que o carrinho se encontra. Até porque ele fez uma curva com ângulo θ. Então, o vetor velocidade teve que girar entre a inicial e a final esse mesmo ângulo θ. Então, o quanto o raio gira é o mesmo que a velocidade também gira. É como se eles estivessem acoplados. Isso aqui é o raio e a caneta representa a velocidade. Uma vez que o raio girou um ângulo θ, o vetor velocidade também acabou girando esse mesmo ângulo θ. Agora, eu tenho que achar outro triângulo para fazer uma brincadeira de semelhança de triângulos. E cadê esse outro triângulo? Bom, eu vou colocar aqui os raios. Aqui estão os dois raios nas duas posições diferentes. E se eu conectar essas extremidades, eu tenho praticamente, eu tenho um tamanho que é quase igual ao deslocamento. Vou falar que isso equivale a x. e que esse x é aproximadamente o próprio deslocamento do nosso corpo. Por que não é exatamente igual? Porque eu fiz aqui uma linha reta. E na prática, como o movimento é circular, na verdade, o deslocamento seria esse arco aqui. Ele teria esse formato, mais ou menos. Aqui de verde, fazendo essa angulação, fazendo essa curvatura, seria o nosso Δs de verdade. Digamos assim. Mas é aqui que vem a grande sacada. Eu não falei para você imaginar que esse ângulo é bem pequeno na prática. Eu fiz ele grandão, mas eu quero que você imagine que ele tende a zero. Então, para um intervalo extremamente curto, aquela reta x vai ser exatamente igual ao deslocamento. Isso se chama aproximação. No limite de tender a zero esse ângulo θ. Então, eu vou excluir isso aqui e já deixar que é praticamente o próprio deslocamento. Por mais que não pareça visualmente, eu quero que você imagine que na prática é tão pequenininho que essa reta é o próprio deslocamento escalar. E aqui nós temos o mesmo ângulo θ que aparece ali na figura. Ok. Consegue perceber então que são dois triângulos semelhantes? Temos ali um ângulo θ e dois lados iguais. Dois lados de mesmo tamanho. Nas velocidades, seriam o vetor velocidade inicial e o vetor velocidade final. Eles têm o mesmo módulo vzinho. E ali no deslocamento, aqui eu tenho um raio r e aqui eu tenho um raio r. Eles têm o mesmo tamanho. Logo, por semelhança, eu posso dizer que a variação da velocidade e as velocidades vzinho é igual à razão entre delta s e os lados iguais, que são os rzinhos. Então, eu fiz uma proporção entre o lado oposto ao ângulo θ dividido por um dos lados iguais. Aí você pode pensar que eu peguei ou esse vzinho de cima ou esse vzinho de baixo. Tanto faz. E no outro triângulo eu segui essa mesma ordem. Eu estou pegando o lado oposto ao ângulo θ e estou dividindo por um dos lados iguais. Pode ser o rzinho da direita ou o rzinho da esquerda. Ok. Agora sim eu vou para a demonstração, para a parte matemática. Pega esse vzinho e passa multiplicando. Vai ficar aqui delta v é igual a delta s vezes velocidade dividido pelo raio. Só que agora eu vou dividir os dois lados da equação pelo intervalo de tempo entre as duas posições do meu carrinho. Então, quanto tempo demorou esse movimento, essa variação do espaço, variação de velocidade? Vamos supor que demorou um certo tempo delta t. Então, vou dividir a minha equação toda de um lado e do outro por delta t. Aqui fica delta v sobre delta t e aqui também aparece um delta t no denominador. Ok. Percebeu agora o que vai aparecer? Já conseguiu enxergar o que está aparecendo aqui? Do lado esquerdo da equação, nós temos variação de velocidade por intervalo de tempo, que na verdade, de forma mais correta, seria variação vetorial da velocidade em módulo, tá? Em módulo. Então, estou fazendo uma variação vetorial mesmo. Caso contrário, isso seria aceleração tangencial, sendo que seria zero, né? Se eu pegar só uma subtração escalar, vai dar sempre zero. Então, uma subtração vetorial em módulo dividido pelo tempo, isso vai ser a própria aceleração do nosso corpo, que é a aceleração centrípeta, e do lado direito vai aparecer um delta S sobre delta T. Tá vendo aqui, ó? Aparece essa fração bem específica, distância sobre tempo. Ué, mas delta S por delta T não seria a própria velocidade escalar do nosso corpo? Não é a própria velocidade V? Aparece V que multiplica V, então fica um V ao quadrado, e tudo isso está dividido pelo raio. Então, a aceleração centrípeta é igual a velocidade escalar ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. E isso só é válido porque eu peguei ali um intervalo bem pequenininho, tá? Essa demonstração só foi verdadeira porque naquela etapa eu aproximei esse cara para o próprio deslocamento escalar. A gente chama isso de limite, tá? Existem outras demonstrações um pouco mais chiques, né? Digamos assim, um pouco mais elegantes, porém que envolvem cálculo de derivada, integrar o limite, já não seria o melhor caminho para você conseguir entender. Prontinho. Temos aqui a demonstração, análise bem matemática, bem detalhada do que é a aceleração centrípeta. Ah, e só mais uma coisa. Perceba que em média nós temos uma variação da velocidade apontando para baixo. Então, eu posso dizer que nesse intervalo eu tenho uma aceleração centrípeta que estaria também apontando para baixo. Só que na prática, como esse ângulo ele é bem fechado, é como se eu estivesse pegando o carro naquela posição vertical. Então, se o carro estivesse aqui, fazendo um movimento extremamente pequeno, a aceleração realmente tem que estar para baixo. Só que pegando um ângulo um pouquinho maior, que é o caso do meu desenho, a aceleração, na verdade, estava apontando nessa diagonal, depois ela teria ficado apontando para baixo e depois na última posição já estaria nessa outra direção diagonal aqui. Então, só tomo cuidado com isso porque a aceleração centrípeta instantaneamente ela está sempre apontando para o centro da trajetória. Prontinho. Espero que tenha ficado claro. Agora você sabe de onde que vem o cálculo de aceleração centrípeta e nas questões é basicamente a aplicação dessa fórmula. Muito obrigado e até a próxima aula.